O Céu da Minha Vida Não pude viver distante da cabana hospitaleira Nas suas longas jornadas, sentiu falta deste abrigo O vento impiedoso levou ela a um certo dia Batendo-a sobre as rochas das montanhas escondidas Ainda ela traz no peito uma dor angustiante Os espinhos venenosos que sangraram sua vida A linda garça humana que estou me referindo É uma linda menina, a razão da minha dor Eu sofro muito na vida, quando ela vai embora Mas não tá chorando o carinho, medingando o meu amor Nos charcos coloridos, onde ela tem passado Já chorou diversas noites, mesmo sendo a preferida E nas loucas erroadas, já cruzou o horizonte Já caiu diversas vezes, em lagoas proibidas Mas agora está de volta a menina, a menina garça humana Cansada da boemia, cansada de tanto sofrer A linda garça humana que voou tantas lagoas Corpo comigo pra sempre E felizes vamos viver